Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, na nossa base das crianças despreparadas, da nossa tribo despreparada. Eu fiz algumas alterações aqui, a Jana já terminou de construir toda a área aqui, a pesquisa já foi finalizada dos morteiros, e eu já estou fazendo a pesquisa geotérmica. Então agora que nós temos os morteiros disponíveis, eu posso colocar para fabricar, inclusive eu já coloquei para fabricar a bomba de explosão grande. Deixa eu pegar o Alexandre aqui, deixa eu mandar ele, ele está refinando combustível, mas não é para refinar não, combustível eu já tenho o suficiente, já estou com 988, deixa que alguma outra pessoa refina, vou colocar ele para fazer o mais rápido possível. Deixa eu colocar aqui tarefas, deixa eu reinstalar isso aqui aqui, e este aqui vou reinstalar aqui. Eu já copiei as configurações dos antigos, então está de boa. Jana, pode fazer isso, por favor. Priorizar, priorizar. Beleza. Agora que eu tenho os morteiros disponíveis, eu vou escolher um local aqui na minha base para poder fazer o meu local onde eu vou trabalhar com esses morteiros. Acho que vou fazer aqui, nessa área aqui. Um pouco no canto demais, né? Acho que aqui mais no meio do mapa é melhor. aqui nessa área aqui, ó. Eu vou abusar. Quanto mais morteiro eu tiver, melhor eu consigo lidar com um cerco. Vou colocar quatro morteiros. Não gasta tanto assim, eu tenho bastante material. deixar um espaço no meio. Três e quatro. Por que eu vou deixar um espaço no meio? Porque eu quero pôr aqui uma prateleira para eu pôr a munição. assim. Eu consigo deixar a munição aqui no esquema para eles usarem. Vamos pegar a Jana aqui e já colocá-la para priorizar. Prioriza, 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 prioriza e prioriza. Beleza, vou mudar aquela acelerada aqui. O Alexandre acho que deve ter começado já a fabricar os morteiros. Olha lá, já começou. Obra-prima. Imagina, tem uma prateleira obra-prima no meio do nada. E para cá, para essa prateleira, eu vou trazer como crítico manufaturado, munição de morteiro e tira as armas. Certo, agora eu tenho uma proteção. Para quem nunca viu como os morteiros funcionam, essa área aqui em volta é a área que eu não consigo alcançar com o morteiro. Essa aqui, tá? O restante do mapa inteiro eu consigo lançar bombas em qualquer lugar. Tá? Então, se vier um ataque e os caras for se preparar, alguma coisa assim, eu consigo lançar minhas munições de morteiro direto para lá. Quantos eu tenho aqui já? Já tenho oito. Bom, a Jana já está finalizando os morteiros aqui. Então, já tenho quatro morteiros, já tenho bastante munição. O bastante não, né? Tenho só, por enquanto, seis. Vou colocar o Alexandre para dar uma priorizada aqui na fabricação desses negócios. E acho que eu vou aumentar para 50 isso aqui. Deixar 50 pronto. Melhor. O Alexandre fabrica rapidão. Bom, como eu falei, agora não tem jeito. Eu tenho que esperar a pesquisa, né? Geotérmica, tá fazendo já. O morteiro eu vou usar. Prótese, provavelmente eu vou... Eu não vá fabricar as próteses, provavelmente eu vou comprar as próteses prontas. Né? Então, eu preciso esperar essa energia geotérmica aqui terminar a pesquisa. Bom, vamos lá. Vamos começar com a parte de melhorar nosso relacionamento em volta. Para a gente começar a ter aliados e começar a fazer negociações aí com os itens que a gente tem disponíveis. Né? Como é que eu começo uma caravana? Eu não sei se atualmente no jogo é necessário que você tenha um ponto de caravana. Porque antigamente era. Mas só para desencargo de consciência, eu vou colocar aqui. No diversos aqui, você coloca um local para formar caravana. Preferência dentro do seu storage, né? No lugar onde ficam os seus itens. Beleza, tá feito ali. Eu não sei se ainda é necessário isso aqui não. Antigamente era obrigatório. E aí você vem aqui no mundo. Isso é uma parte muito importante do jogo, tá? Eu deixei para explicar mais tarde. De propósito mesmo, tá? Porque você pode começar a fazer caravana desde cedo já. Tá? Não tem problema. Do lado de fora aqui no mundo aqui, você clica na sua cidade. Né? Crianças em choque. E aí você clica aqui, ó. Formar caravana. Para quem está assistindo a série do Gabriel, está vendo eu fazer direto, né? Essa caravana aqui, o que eu vou fazer? Vai ser uma caravana que eu vou... É... É... Levar materiais para melhorar o meu... A minha amizade, né? Com o restante do pessoal. Com o restante das tribos em volta. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui... Deixa eu ver quem é que vai ser que vai carregar esses bichos aí. Deixa eu ver. Eu acho que vai ser o Jefferson. O Jefferson, ele é meu responsável pela negociação. Então eu vou colocar o Jefferson. E o Jefferson vai levar... Três múfalos. Um múfalo. Esses dois são filhotes ainda, mas eles carregam. Eles carregam como se fosse uma pessoa normal. Esse aqui eu não vou levar porque estão prenha, né? Essas três aqui estão prenha. Eu acho que eu vou levar o... O trumbo? Acho que eu vou levar o trumbo por segurança. Não porque eu vou negociar ele. Eu vou levar ele por segurança, provavelmente. Então eu vou levar esse trumbo aqui. Vou levar esses dois múfalos aqui, ó. Então esse aqui vai ser os que vão carregar. Então eu tenho um total agora de 177 quilos que eu posso carregar. Tá? E aí... Itens. O que eu vou fazer? O que eu vou levar de item aqui? Eu tenho muita medicina. E medicina tem um valor legal de troca no jogo. Eu vou levar... Medicina pra fazer troca. Fazer troca não. Pra entregar como presente. E aí eu vou precisar de muito componente de agora em diante. Então se os caras tiver componente disponível... Levar toda a medicina não, né? Vamos deixar um pouco. Vamos deixar 25. De medicina. O que mais que eu vou levar? Vou levar as drogas. Droga tem um valor bom também de mercado. Cadê minhas drogas aqui? Ó, o brilho. Vou levar todo o brilho. Vou levar todo o floco. E vou levar todo o baseado de fumo. Ó, tá vendo? O peso aqui vai mudando. Nunca ficará sem comida. Ele tá mostrando aqui pra mim quanto de comida... É... Eu tenho minha velocidade de movimento por dia. 20 ladrilho é bastante. Então eu tô rápido ainda. Enquanto tiver verdinho aqui eu tô de boa. O que mais que eu vou levar? Vou levar a prata. Levar toda a minha prata. Levar tudo. E levar a cerveja. Já começou a mudar pro amarelo ali a massa. Eu não quero que mude pro amarelo. Eu vou ficar com isso mesmo. 16 ladrilhos. Então isso aqui é o que eu vou levar. Tá? Eu preciso levar comida? Não preciso. Tem forragem pelo caminho. Só que teve uma coisa que eu esqueci aqui. Que é isso aqui, ó. Deixa eu... É... Voltar na cidade. Peraí. Deixa eu voltar na cidade. Escolher a rota. Eu acho que eu vou ir pro império aqui, ó. E eu vou ir pro império. Escolher a rota. E... Confirmar. Tá? Eu vou... Ah, mas eu esqueci de uma coisa. Eu esqueci de um detalhe. Só que eu já vou mostrar pra vocês o que que é. Confirma. Deixa eu ver qual é o interesse que esses caras têm. Interesse comercial deles. Se eles aceitam drogas. Ó. Eles aceitam brilho. Aceita cerveja. Aceita o baseado de fumo. Beleza. Medicina. Eles não aceitam. Recurso manufaturado. Eles não aceitam a medicina que eu tô levando. Caramba, eles não aceitam. Tá, mas eu tô levando bastante dinheiro. Eu vou precisar voltar com... Ó, eles aceitam carne humana. Eles aceitam carne humana. Tá, o interesse comercial aqui. Você vê o que que eles querem, tá? O que que eles... Eles negociam. Tá, o que que eles vão comprar de você se você levar. Tá, então peraí. Ok, tá feita aqui essa parte. Então agora eu vou voltar na cidade. Vou mostrar pra vocês o que eu esqueci. Eu esqueci de levar um colchonete. O colchonete é muito importante. Eu tenho um excelente aqui, não tenho? Esse aqui, ó. Excelente. Eu vou desmontar ele. Desinstalar. Jefferson. Desinstala aqui, porque você é o cara da caravana. Depois que ele desinstalar... Deixa ele colocar ali no chão o colchonete. Aí, agora o que que eu vou fazer com o Jefferson? Eu vou inserir esse colchonete na caravana. Cliquei com o botão direito, ó. Carregar o colchonete na caravana. Por quê? Quanto mais rápido... Olha lá, ele colocando as coisas nos múfalos, pros múfalos levar. Quanto mais rápido for o descanso do seu colono, mais rápido vai ser a viagem. Então levar o colchonete é importante por causa disso. No caso, só carregou um múfalo, né? Os outros dois múfalos estão indo pra... Ah, ele veio e foi buscar o trumbo. Não tá voltando coisa ainda aqui. Esse múfalo tá com o quê? Esse múfalo aqui tem... Ele só tá com o colchonete, não. Ele vai carregar todo mundo. Olha lá. Agora ele vai carregar todo mundo. Ah, é que os bichos estão proibidos de entrar nessa área aqui, ó. Na área do estoque. Então ele tá tendo que carregar um por um. Esse aqui não tá proibido porque ele tava fora da área de animais ou não? Não. Eles podem entrar sim. Não tão entrando porque não querem, mano. Beleza. Agora é só aguardar ele terminar e finalizar a carga dos bichos. E aí eles vão sair em direção àqueles caras lá. Eu acho que eu posso oferecer a medicina como presente. Então eu quero aqueles caras como aliado. Uma arma aqui porque eu acho que em guia tá sem arma, né? 94% aqui pra esse espingarda aqui em guia. O que o Alexandre tá fazendo? Comendo. Deixa eu... Depois que ele comer... Quero que ele volte a trabalhar na mesa de usinagem. Quanto eu tenho aqui já? Tenho... 14. Acho que eles tão saindo já, né? Tão saindo. Olha lá. Lá vai minha caravana. Tá? É automático. Você... Bom, escolhe primeiro os personagens que você quer levar. Que é a quantidade de peso, né? O Jefferson tá meio devagar, não tá? Ele tá com algum problema de saúde? Ah, tá. Ele tá sem o olho, mas isso não influencia no movimento dele, não. Pronto. Agora eu tô meio que protegido aqui. Se vier mecanoides, se vier essas coisas, eu tô meio que protegido. Ó, a caravana já deve estar no mundo lá viajando. Tá vendo? Eles saíram já. Então, se eu clicar na caravana e eu ver em necessidade, eu vejo como é que tá a alimentação deles, como é que tá o descanso. Ó, o Jefferson já tá descansando já. O Jefferson é vagabundo. Eu vou acelerar aqui no máximo a velocidade, ó. O descanso dele, tá vendo? A taxa de descanso dele tá subindo porque ele tá usando o colchonete, ó. Tá vendo? Em repouso, usando o colchonete, ó. O colchonete melhora o descanso. E aí, acelera... É... Eita, o cerco aí. Vixe, mano. Pior que eu tô com um a menos, mas não tem problema. Vamos lá. Rapaz... Só foi eu fazer o meu negócio que veio ser. Ok. Vamos operar esse troço aqui. Jana. Usar morteiro. Caroline. Não, peraí. A Jana de descanso tá... 100%. A Ieda tá 100% também. Eles só não comeram, né? Mas depois eles comem. O Alexandre, não. Tem que descansar, tem que fazer as coisas. Enguia. Usar morteiro. E o Kenta tá com rifle, não. Elonus. Usar morteiro. Eu quero ver onde é que esses caras... Vou montar o cerco deles, que eu vou... Estrumbar eles de bala. Ó, já sei onde é, já. Vou montar aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora? Tá chegando o material deles, então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar esse cerco deles. Eu vou... Eu não sei se eu vou mandar todos os tiros no mesmo lugar. Acho que não é uma boa mandar tudo. Apesar que os tiros são... Eles... É só um... Um... Não é exatamente onde vai cair o tiro, tá? Eu vou selecionar todos os morteiros aqui, ó. Eu vou clicar em forçar o ataque. E vou mandar eles atacarem aqui o morteiro deles, ó. Deixa eu ver onde é que eles estão se agrupando mais... Mais aqui, assim, ó. Vamos ver o que eu consigo aprontar. Tá? Isso não é exatamente onde vai cair o tiro, tá? É só um estimado. Ele vai cair numa região mais ou menos assim, ó. Essa área aqui em volta vai ser afetada. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Eu tenho que trazer a enguia pra cá já. Pros múfalos já ir se preparando. Ó, eu já mandei atacar. Eles já vão carregar o morteiro já. E já vão começar a meter bala. Ó lá. Ó o meu tiro, seu vagabundo. Eita, errou. Errou também. Ih, mano. Só tem mais um tiro só. Se errar, vai dar ruim. Falta alguém aqui. Era a enguia que eu coloquei pra... O que o Alexandre tá fazendo? Ah, eu tinha ele no... Ele tava comendo, né? A Ieda... Também tá com a alimentação zoada. E o Truta. O Truta tá 100%, pô. Vou dar morteiro. Estão recarregando. Estão recarregando. Demora um tempinho, tá? Demora acho que 10 segundos. Alguma coisa assim, ó. Vai lançar o segundo tiro, ó. Deixa ele construir, não. Nice. Nice. Não, aí errou. Errou rude. Não pode deixar esses caras construírem isso aqui. Não, eles vão ficar me atacando também. Aí vai ser morteiro contra morteiro. Quantas munições eu já usei? Oito, né? Aí, rapaz. Só tem mais oito. Mirar aqui, ó. Manda tiro. Cadê o tiro? Cadê o tiro? Droga, ele atirou também com o morteiro. Onde é que ele mirou? Beleza, catou na parede. Se lascaram. Ó, tem o tempo de recarga do morteiro deles, ó. 20 segundos. Estão reparando ali as coisas. É bom que eu pego a munição deles pra mim. Mano, vocês pararam aí também? O que tá acontecendo? Beleza. Agora sim. Agora eu vou pegar alguém. Não é possível. Desistiram? Vieram na mão. Desistiram do morteiro. Não, tem um que tá no morteiro ainda. Caroline. Meu Deus do céu, mano. Ai, caramba. Cadê? É o... Alexandre. Vem pra cá, Alexandre. E o Elonos. Ele tá lá no morteiro. Vem pra cá também que a Caroline fez merda. Meu Deus. Droga, mas eu também vou te falar, hein, Caroline. Pelo amor de Deus. Fica escondido aqui atrás. Acabou os projéteis. Mas eles também desistiram. Eles também desistiram. Eles vão vir na mão agora. Então, já que eles vão vir na mão. Seleciona todo mundo. Menos o Alexandre e o Elonos. Mano, que zica a Caroline ali. E vem todo mundo pra cá. Eles vão tentar bater na porta? Vamos. Alexandre. Você consegue reparar isso aqui? Pra que eles desistam? Ninguém passa por aqui. Aí, acho que eles desistiram de vir por aqui. Eles vão vir pelas armadilhas. Mano, que zica a Caroline. Eu vou deixar o Alexandre consertando ali. E vou deixar o Elonos também ali. Caroline vai se tratar. E vocês quatro. Vem pra cá. Onde é que esse maluco tá indo? Atacando corpo a corpo. Escudo de balas. Isso aqui, ó. Ele tá vindo aqui. Eu reivindiquei isso aqui. É verdade. Alexandre? Truta? Vocês vão ficar aí parados? Só vença os vagabundos. Tem um cara muito lento aqui. Eren. Olha, ele tá com rifle de precisão. Caramba, esse rail tá com lançador de fumaça, não é isso? Lançador de fumaça. Eu queria aquele maluco do rifle de precisão. Será que ele cai antes dos carimbos? Acho que ele cai. E esse aqui é o lançador de fumaça. Eles vão desistir já. Esse trumpet, o que ele tem? Desistiram. Ok, peraí. Esse Harry. Barnaby. Quer ver as armas desses caras. Lançador de fumaça. Eren. O que que tem aqui? Uma pistola. Pega isso, pega isso, pega isso, pega isso. E pega essa madeira também. Vacilara. Eu posso reivindicar esse saco de areia e eu posso deixar aí. Não tem problema. Pega o baseado, o aço. Esse rifle de precisão. Será que eu consigo pegar esse cara a tempo? Podia ter deixado o Alexandre aqui, né? Será que o Alexandre consegue dar um cascudo nele a tempo? Consegue, hein, mano? Esse Johnson, o que ele tem? Não. Ainda também não. E caiu aqui pra mim de bom. Uma minigun. Isso vai ser engraçado. E o outros? Tem o quê? Tem um rifle de assalto. Caiu. Se lascou. Tá, já que você caiu, você tem uma medicina. O que você tem mais de item aí? Casaco de pelo de camelo. Qual é o seu perfil? Não combate incêndio. É um piromaníaco. Então não. Cascudo nele. Cascudo. Cascudo. Ô, Alexandre, você tá com uma arma? Capota esse aqui também. Fugir não, vagabundo. Nossa, só foi uma. Metralhadora leve, hein? Libera esse povo. Libera a arma. Libera todo mundo pra voltar ao trabalho. Que o pessoal tá com fome. E... Deu bom. Deu bom. A Caroline já tá se tratando ali. Acho que ela mesmo se curou, né? Não, ainda não se curou, não. Ela não se curou. Ela tá ativada a automedicação. Trabalho. Ah, é claro. Seu energúmeno. Você coloca repousar um e coloca médico dois. Aí ela vai repousar primeiro e depois ela vai se tratar, né? Todo mundo aqui pode exercer medicina. Todos tem foguinho duplo aqui na medicina aqui. Eles vão ganhar pontos exercendo medicina. Bom, passamos aí pelo nosso primeiro cerco. Deu bom, né? Consegui evitar o cerco. Mas poderia ter dado ruim, mano. Poderia ter dado ruim. Vamos atrás dessas munições aqui. Prioriza. Prioriza. Eu poderia usar o esquema da caravana, né? Pra fazer essa limpa aqui. Por exemplo, eu pego aqui, ó. Vou no mundo aqui de novo. Minha caravana tá se deslocando ainda, tá? Ela já tá aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Formo uma outra caravana. Eu pego a múfala que tá grávida mesmo. Não tem problema. Pego a Ieda, por exemplo, que tá 100%, né? Pego a Ieda. E só escolho uma rota qualquer pra qualquer ponto. E confirmo. Tá, vai dizer que não tem comida, mas ok. No caso, eu escolhi a Ieda, né? E confirmo. Aí eu volto lá pra base. Agora a Ieda, ela tá responsável por carregar uma caravana. Então, o que eu vou fazer agora com ela? Eu vou fazer a limpa aqui. Ó, vou carregar tudo na caravana. Vou carregar primeiro os mais importantes. Carregar, 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 carregar. Que aí eu faço uma viagem só. O que mais sobrou? Eu tenho componente aqui. Carregar os panos também. Tem mais pano aqui? Não. O resto sobrou é madeira e arma. Então, se sobrar espaço, provavelmente vai sobrar. Carrega a arma. Carrega isso aqui. Carrega o aço. E se der espaço, carrega a madeira na caravana. Vai ter isso aqui também. Ela já chegou já. Então, como é que o múfalo... O que você tá fazendo, filho? Ela tá prêmia, mano. Ela tá bem lenta. Tá no estágio final já. Da gravidez. Não vai dar muito certo não, Jana. É... Prioriza. Ih, é biocodificado esse... Ah, filha da mãe. E esse aqui? Não, esse é normal. Entralhadora leve normal. Eu não vi se a minigun era biocodificada. Acho que não, né? Um rifle de precisão aqui. Que não é biocodificado. Minigun pobre. Ok, vamos pegar as armas aqui. Ele vai fundir a minigun, né? Pelas minhas características. Aqui eu mandei fundir a minigun. Fundir arma. Se for pobre. Armas de longo alcance. Minigun. Não, porque a minigun é legal pra fazer um corredorzinho. Pra meter bala sem parar. Libera essa porta aqui. Novos amantes. A Jana e o Truto agora são... Peraí, a Jana não tava... Peraí, a Jana já não tava de relacionamento? Eu tenho quase certeza que eu acho que eu vi a Jana de relacionamento com alguém. Ou não, eu tô maluco. Não era a Jana. Melonus e Quenta. Jana e Truta. Não, acho que é isso mesmo. Eu devo estar confundindo. Vou pegar essas armas tudo pra mim. Esse riflezinho de precisão aqui. Eu vou colocar ele no... O Alexandre... O Alexandre tem 12 de atirar, mano. O que que o Alexandre tá com a espada? A Ieda deve estar recolhendo material pra caravana, né? Cadê ela? É, formando caravana. Vamos acelerar aqui, ó. Olha lá. O problema é que o múfalo tá lá embaixo, né? Ó, a minha caravana chegou lá. Ok. Estamos aqui. Eu não posso negociar. Ué? Nenhum dos seus colunos não tem permissão ou facção necessária de negociar? Com assentamentos? Como assim? Eu não posso entregar o material? Tá de sacanagem comigo, né? Eu vi até aqui de bobeira. Eu não posso nem entregar um presentinho? Peraí, deixa eu vir pra cá. Só visitar eu posso? Mano, que sacanagem. Putz, já que eu tô na estrada agora, mano, vamos pra cá, então. É, oferecer presentes, ó. Devia ter verificado antes. Visitar, negociar. E atacar. Atacar. Visitar e atacar. E essa aqui eu só posso atacar. Oferecer presentes. Putz, mano, que sacanagem. Então tá bom, vamos oferecer presentes pra esses caras aqui. Vamos ver o que eles têm. Esse é o inimigo, né? Que sacanagem, mano. Putz. Tá bom. Ok. Vivendo e aprendendo. E a Ieda vai lá carregar o bicho. Por que ela tá indo tão longe pra carregar? Mano, deixa eu cancelar essa caravana aqui. Deu ruim aqui pra Ieda. Cancela a formação de caravana. Volta o múfalo pra lá. Aí, beleza. A Jana voltou a consertar ali. Beleza. Já deu ruim minha caravana lá do lado de fora. Ele tá voltando já. Ele vai passar direto e vai vir pra cá. Eu vou oferecer presentes pra esse cara que eu quero que eles sejam meus aliados. Então, eles são tribo. Mas tudo bem. Beleza. O que tem de item aqui? Tá, eles já vão pegar já. O que é isso? Brilho. Sem telhado e deteriorando. Já eles vão limpar ali. Aqui nós temos menos 21 graus. Então, tá de boa. Aqui tá certo. Eu vou esperar a minha caravana chegar lá. Tá chegando já. Tão descansando, né? Necessidade. Descanso. Já vão sair já de novo. Quando o descanso chegar 100%. Eles vão. Acampamento de caravana. Aí, soltou. Caramba, eu fiquei indignado. Eu não podia presentear os caras, mano. Que vacila, hein? Bom, vamos lá. Ó. O que eu posso fazer só com esses caras aqui? Eu não posso negociar com eles. Mas eu posso oferecer presentes. Peraí. Oferecer presentes. Cada coisa que eu vou dando pra eles aqui, eu vou aumentando a quantidade que eu vou ganhar de... de pontos de amizade com eles. Atualmente, eu acho que eu tenho menos 80 com esses caras. Eles são... Eles são... Tribo de Floresta... Tribo de Chetom. Vamos ver aqui nas facções. Deixa eu pausar. Cadê? Chetom. Menos 80. Hostil. E eles são inimigos do Império. Não sei se vale a pena eu ser amigo desses caras, não, viu? Acho que não vale a pena, não. Ah, mano. Quer saber? Oferecer presentes. É só menos 80, né? Vamos ver se eu der toda a medicina que eu trouxe. Ó. Ganho mais 21. Se eu der toda a medicina. Se eu der todo baseado. Mais 27. Todo o floco. 29. 34. Cerveja. 54. Se eu der tudo isso, eu aumento 54 com esses caras. O que não é o suficiente pra sair do... Do inimigo, né? Vou zerar isso aqui de volta. Se eu oferecer o Trumbo. Nossa! Mais 56. Só o Trumbo, só. Se eu oferecer... Os Múfalo não dá quase nada. Tá. Eu vou cancelar. Eu vou vir pra cá. Negociar com esses caras aqui. Vamos ver o que eles têm. Eles já são um pouquinho mais avançados. Esse aqui é tribo, né? Esse aqui é tribo. Esse aqui já é mais avançadinho, já. É... Requisitando o Feno. 1920 Feno. Eles pagam 1.152, mas já vai acabar, já. Eles são neutro, menos 50. Eu ataquei esses caras. É verdade. Eu ataquei esses caras, mano. Lá no começo. Alô, Berion. Foi eles que eu ataquei. Peguei... Ou foi agora. Foi eles que eu ataquei agora há pouco, né? Que eu peguei a Plasma Sword e a Monus Sword. Bom, vamos lá. Cheguei aqui. Vamos negociar com esses caras. O que eles têm de bom. Eles têm um monte de coisa. Eles têm ouro. Tem uma televisão de mega tela. Eles não pegam droga. Eles não compram medicina, mano. Que sacanagem. Só porque eu vim entupido de medicina. Eu tenho 2.000 de ouro. Vou vender toda a cerveja. Vender todas as drogas. Baga, não. Olha o Trumbo. Estão pagando 2.246 no Trumbo. E nos Múfalos paga 168, 126, 126. Tá, agora eu tenho uma grana boa aí pra poder negociar. O que eu preciso desses caras? Neutroamina é bom comprar pra ter? Não, eu tenho bastante. Ovo de gança. Aço. Tem bomba explosiva. Mas tá cara. Só que eu fabrico fácil. Urânio, blocos. Não. Treinador psíquico berserker. Invisibilidade. Ó, tem um silenciador psíquico. E um intensificador imunológico. Pra fazer... Pra fazer instalação nos caras. Tá caro, né? Vamos ver de arma o que eles têm. Metralhadora leve. Cinto de bomba de fumaça. Cajado. Psyfox. Capacete. Mano, esses caras não tem nada. Se eu comprar... Eu posso comprar o ouro. Tem umas roupinhas aqui. Meia boca. Escultura enorme de aço. 1590. Luminária vermelha. Putz, eu vim até aqui à toa. Sério, mano. Mas eu preciso fazer negociação com esses caras. Voltar só pra prata? Intensificador imunológico. Um computador de análise especial na corrente sanguínea. Classifica patógenos e solicita rapidamente o sistema imunológico natural do corpo. Que responda a eles mais rapidamente do que poderia sozinho. Isso acelera o ganho de imunidade significativamente. É pra o cara não ficar bom mais rápido, né? Silenciador psíquico. Um dispositivo Arcotec que mascara emissões psíquicas não intencionais. Tornando-as indetectáveis. Como efeito colateral ele também induz dor crônica. Deixa... E esse daqui? Só posso visitar. Esses eu só posso atacar. São inimigos bruto. O que mais que eu tenho em volta? Negociar com esses caras aqui? Muito longe. Malária. Carolina e Jana e Elonos pegaram malária. Mano, eu vou vender as drogas mesmo. E vou voltar. O rabo entre as pernas. Ah, eles têm componente? Pronto aí. Componente. Vou comprar os 30... Eita, mesmo assim, mesmo vendendo as drogas ainda... Que paulada que eu tomei. Cerveja. Tá, pelo menos deu pra comprar a componente. Eu vou precisar de muito. Beleza. E volta pra casa, né? Bora. Tá descansando? Mas também só descansa aí, Jefferson. E voltar pra cidade. Estou pegando as armas ainda. Que ficaram espalhadas aqui. Eu tenho um rifle de precisão aqui. Que eu acho que eu vou dar pro Alexandre. E eu vou passar o Kenta pro corpo a corpo. Não faz sentido. O Alexandre equipa o rifle. E o Kenta equipa a Monofword. Muita arma agora, hein? Estou mais susto agora. Ela tinha 21 a penoxilina. Já chegou a caravana. Peraí. Jana, Elonos e Caroline. Ah, tá. A penoxilina bloqueou a malária. Nenhum deles pegou. Nenhum deles pegou malária. Jana, Caroline e Elonos. Jana, Caroline e Elonos. Nenhum pegou a malária. Estava bloqueado com a penoxilina. Bom, beleza. Aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui. Negociações não foram feitas. Deu ruim. A gente se vê no próximo episódio. Mas tá bom. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.